Salve, salve, amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vamos falar um pouquinho aí da nossa side view, é isso mesmo, da nossa side list. Então, para você que toca em eventos, meus amigos, é ideal você deixar algumas músicas ali setadas ali na side list, tá certo, meus amigos? Então, para quê? Para você, quando for mudar o ritmo, o repertório, entendeu? Você sempre tem umas musiquinhas ali e chama mais atenção, entendeu? Então, você sempre vai deixar ali algumas músicas bem bacanas no seu repertório que você faz aí nos seus eventos, tá bom, meus amigos? Então, meus amigos, também vou te dar mais uma dica bacana nesse tutorial se você, sem querer, apagar essa side list. Então, fica comigo nesse tutorial que eu vou te explicar tudo passo a passo, tá certo? Então, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Se você gostar, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então, é isso aí, meus amigos. Estamos aqui na tela do nosso virtual DJ e hoje, meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui do nosso side view. Então, você que trabalha em eventos sociais, é muito bom. Você está deixando uma playlist aqui, meus amigos, preparada. Sempre uma playlistzinha bem bacana ali com vários gêneros, entendeu? Preparado aqui na nossa side list, meu amigo. Por exemplo, eu, meus amigos, eu tenho várias tracks aqui que eu toco nos eventos, entendeu? Então, eu deixo aqui na nossa side list. Se eu clicar na side list aqui, automaticamente, eu já vou te mostrar várias músicas que eu já deixo aqui na nossa side list, preparada para os nossos eventos, tá bom? Então, se eu clicar aqui, eu vou abrir um pouquinho para vocês verem. Vou expandir. Olha aqui, meus amigos. Então, como você pode ver, temos vários gêneros aqui, tá bom? Então, em certo momento da festa, sempre eu pego aqui uma música aqui para abrir. Aí, eu vou pegando outras músicas, entendeu? Através de uma música aqui que eu tenho, eu pego uma track dessa daqui e já vou fazendo um setzinho bem bacana durante o evento. Então, eu deixo sempre preparado essas músicas aqui, tá bom? Sempre elas já estão aqui, presetadas aqui, bem fácil para mim, tá bom? De alguns eventos que eu faço aqui. Nem todos eu vou tocar, tá bom? Porque tem cliente que pede só um gênero, então eu vou manter um padrão ali, tipo um casamento, gospel. Eu não coloco aqui, entendeu? Aí, você deixa as músicas do cliente. Mas a maioria das músicas que eu toco aqui, eu sempre deixo essas trackzinhas aqui bem fácil pra mim já pegar a pista, entendeu? Vamos dizer assim, meu amigo DJ. Então, como você pode ver, ó, temos vários gêneros aqui nessa playlist. Temos forró, temos vários gêneros, meus amigos. Olha, anos 60, então eu deixo mescladinho aqui essa playlist aqui, bem bacana. Entendeu? Aí, você pode deixar ela em primeiro lugar aqui, a side list, com as suas músicas selecionadas de evento, tá bom? Então, aqui temos o nosso sampler e também temos o nosso automix. Bem bacana, né, meus amigos? Então, por exemplo, agora eu vou te dar outra dica. Se você, por exemplo, apagar sem querer, por exemplo, você tem essa playlist todinha aqui, Ctrl A, eu vou mover ela para dentro do automix. Aí, eu vou estar tocando aqui no nosso automix, ó, como você pode ver, estamos com o automix aqui com todas as tracks. Então, aqui no caso aqui, ó, você tá tocando aqui uma playlist que você colocou no automix e você, sem querer, alterou a aba aqui, meus amigos. Aí, tá na hora de você apagar, deletar o automix, beleza? Você vai deletar o automix, olha aí, remover todas as músicas do automix. Aí, por exemplo, você pensa que também está no automix aqui, ó, mas ele está selecionado a nossa side list. Então, eu vou deletar propositalmente. Essa sequência aqui, eu sempre levo ela para todos os eventos, entendeu? Então, eu vou te dar uma dica aqui de você sempre deixar a side list na playlist. Essa side list sua, que você sempre toca nos eventos, deixar ela salva em outro lugar, tá bom? Em outro local, nos documentos. Porque se você deletar, o que acontece? Você apagou. Então, você pode fechar o Virtual DJ. Quando você voltar no Virtual DJ novamente, a side list, ela não vai estar lá, tá vendo? Você deletou ela da playlist. Por exemplo, agora, para você encontrar a nossa side list, você vem aqui, ó, em listas e recomendações, meus amigos. Clica aqui em listas e recomendações. Vamos até playlists. Aqui em playlists, deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Aqui em playlists, você vai procurar a sua side list, tá bom? Vamos procurar a side list. Geralmente, ela fica aqui dentro, a side list, tá vendo? Então, foi deletada a side list. Você deletou ela sem querer da nossa side view, aqui que temos aqui a side list. Então, se você deletar daqui, automaticamente, ela também some daqui, ó. Então, você pode ver, ó, eu tenho essa playlist chamada side list aqui dentro. Então, eu deletei ela propositalmente para mostrar para vocês, tá bom? Mas eu sempre tenho um backup de segurança de todas essas playlists que eu tenho aqui, meus amigos. Eu sempre deixo um backup salvo, tá bom? Então, para se acontecer alguma coisa de eu deletar sem querer, que nem eu mostrei para vocês, aí pode acontecer. Você está no meio do evento, distraiu ali, está pensando que está apagando o automix, mas aí você apagou a sua side list. Então, a dica sempre é essa, meus amigos. Deixe uma side list e salva em outro local, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui agora em outro local. Vamos aqui abrir uma pastinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui, ó, em documentos, meus amigos. Clique em documentos e vamos aqui no Virtual DJ. Em Virtual DJ, você vai ver também que temos a playlist. Então, se você tem uma playlist bem bacana, você pode clicar com o botão da direita, meus amigos, e você vai adicionar em RAR, tá bom? Você vai deixá-la compactada. Pode ser dentro da pastinha do Virtual DJ mesmo. Você pode deixá-la compactada, porque se você deletar qualquer playlist daqui de dentro, a outra playlist que está compactada, ela vai estar salva com todas as suas playlists, tá bom? Então, sempre é recomendado você deixar aqui um backup salvo da sua playlist, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês que eu removi. Se eu clicar aqui na nossa playlist, ó, eu vou voltar aqui, ó, vou procurar a nossa side list, que o nome é side list que eu deixei, porque é side list ali. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, vamos ali no S, ó. Ela não vai estar aqui dentro, tá vendo, ó? Olha aí, ó, a nossa playlist. Side list não tá, eu tirei ela de propósito, eu tenho ela salva, um backupzinho dela salvo. Agora, inclusive, eu deixei até uma no desktop para mostrar para vocês. Vou clicar aqui, olha ela aqui, ó, está no desktop aqui em cima, tá vendo, meu amigo? Então, eu deixei ela aqui, ó, side list. Eu posso clicar nela novamente, vou recortar, tá bom? E vou levar ela para dentro da nossa playlist. Olha aí, vou colocar ela dentro da playlist no Virtual DJ novamente, entendeu? Pronto, salvei. Olha aí, já voltou aqui a nossa side list, tá ok? Então, este é o nome que eu deixo na nossa side view ali, na side list. Podemos já fechar aqui, meu amigo? Então, olha que bacana, meus amigos. Todas as músicas voltaram aqui, ó, para a nossa side list. Bem bacana, né? Olha aqui, se eu colocar no sample, como você pode ver, ó, está sample. Aí eu volto para a side list, ó, bem bacana. Todas as tracks estão aqui, meus amigos, como você pode ver, ó, elas estão bem aqui, ó. Isso é bem legal, né? Side list, é muito bacana. Então, você pode vir aqui, ó, novamente, ó, em listas e recomendações, meus amigos. Você vem até playlist e você vai descer um pouquinho, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó, a side list voltou, ó. Inclusive, ela está até com a cor dela que eu deixo, ó, tá bom? Ela fica aqui em verdinho. Então, essa é a side list, geralmente, eu deixo ela aqui, ó, sempre nos meus eventos, entendeu? Sempre ela fica presetada aqui com algumas tracks que eu toco nos eventos sociais, né? Quando a gente é DJ de evento social, em festa de 15 anos, aniversário, qualquer tipo de evento, a gente tem que trocar todos os gêneros de músicas, entendeu, DJ? Então, geralmente, eu deixo aí essas músicas aqui para me lembrar ali, na hora de trocar ali, mudar alguma musiquinha bacana ali, mudar o ritmo. Então, já tenho aqui algumas músicas aqui. É uma dica aí bem simples, meus amigos. Se você também tem alguma playlist, salva. Se você deletou, meu amigo, mas sem querer, você pode criar um backup da sua playlist no disco D, por exemplo, e deixar ela salva lá no stand-by. Na hora que você deletou sem querer do disco C, tá bom? A pastinha da playlist, ou então deletou, que nem eu mostrei para vocês, a side list aí, deletou aí essas músicas, e aí você queria ter ela novamente. Gente, é só você restaurar a sua playlist para dentro da pasta aí do Virtual DJ. Muito bacana, né, meus amigos DJs? Essa dica aí, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui, ó, mostrar tudo certinho, bacana. Olha que legal. Então, a nossa side list com todas essas músicas aqui, meus amigos. Deixei bem bacana aí, mostrei para vocês, tá bom? Muito bacana essa dica, né, meus amigos DJs? Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ. Hoje falamos um pouquinho dos repertórios que você pode estar colocando ali na nossa side list, meu amigo. É isso mesmo, você que trabalha nos eventos sociais, é uma mão na roda aí você deixar algumas musiquinhas ali, legais ali, para você sempre estar tocando ali no meio do seu evento, tá certo? Então, galera, comenta aí se você também vai fazer esse esqueminha aí da side list. Gostaria de saber, deixa aí no campo de comentários, tá certo? Então, se você gostou do conteúdo de hoje, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.